A vida é boa Assim eu não posso, seu Miquelino, o Brasil é nosso A vida é boa, a vida é bela, seu Miquelino dá um jeito nela A vida é boa, a vida é bela, seu Miquelino dá um jeito nela Boa, 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 não para de voar, tudo sobe, sobe, quando é que vai parar? Seu Miquelino, assim eu não posso, seu Miquelino, o Brasil é nosso A vida é boa, a vida é bela, seu Miquelino dá um jeito nela A vida é boa, a vida é bela, seu Miquelino dá um jeito nela Boa, 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 não para de voar, tudo sobe, sobe, quando é que vai parar? Seu Miquelino, assim eu não posso, seu Miquelino, o Brasil é nosso Boa, 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 não para de voar, tudo sobe, sobe, quando é que vai parar? Seu Miquelino, assim eu não posso, seu Miquelino, o Brasil é nosso A vida é boa, a vida é bela, seu Miquelino dá um jeito nela A vida é boa, a vida é bela, seu Miquelino dá um jeito nela E aí E aí E aí E aí E aí